Um motorista bate um carro em uma árvore e foge, depois de beber em um churrasco. É isso mesmo que aconteceu. O cara encheu o caveirão, aí perdeu o controle do carro, bateu na árvore. Ao invés de ficar no local, para ver se tinha alguém ferido, qualquer coisa nesse sentido, ele fugiu. A colisão foi na Avenida Nossa Senhora da Luz, no Jardim Social, e nós temos a matéria completa. Procura-se o motorista dessa Mercedes. Segundo informações, quando os bombeiros chegaram aqui, ainda ele estava no local, mas logo desapareceu. A informação que nós temos é que no carro estavam quatro pessoas, três homens e uma mulher. Três estão feridos e serão encaminhados para hospitais aqui de Curitiba. Mas o motorista, ó, desapareceu, foi embora. O acidente aconteceu com a pista molhada. A gente está observando, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora da Luz. O motorista, ele perdeu o controle da direção, acabou rodando na pista e acertou a árvore. Na sequência, o carro rodou mais uma vez e veio parar exatamente aqui, onde o Elbi, o Tavares, está nos mostrando. Fomos acionados por uma vítima presa, né, após uma colisão autoanteparo. No local, nós identificamos quatro ocupantes do veículo. Uma das vítimas já estava sendo retirada pelo SAMU e a gente deu apoio para eles e retiramos a segunda. Estava presa pela perna, pelo painel ali no banco dianteiro do passageiro. O condutor estava no local, porém agora não o encontramos mais. E o quarto ocupante, a terceira vítima, está aqui, está deambulando, está mais tranquilo. Mas duas vítimas já com um pouquinho mais de gravidade. A última vítima a ser resgatada é este rapaz que acaba de sair do veículo Mercedes. Ele estava no banco do passageiro. De acordo com as primeiras informações, o motorista do automóvel perdeu o controle devido à pista molhada e colidiu de frente com a árvore. A gente estava entre família, num jantar, a gente estava indo para casa. A gente estava num jantar de família. Tranquilo, indo embora. Aí ele pegou, o sinal abriu, ele acelerou. No que ele acelerou, a Mercedes rodou. E por que ele foi embora? Tomou umas casas de brilho? Você tem dúvida? Entendi. Ele vai ficar aqui para se complicar? Entendi. Ah, sim. Você vai num jantar da sua família e você não toma uma. Não, espera aí, meu amigo. Espera aí. Se você for num jantar da sua família e tomar uma, vai de Uber e embora. Não é para ir de carro e embora. A gente já falou um milhão de vezes sobre isso aqui no Tribuna da Massa. Diariamente nós mostramos acidentes aqui de pessoas que estavam... Olha aí o que ele fez. Não venha você, meu amigo, que deu entrevista agora para o Iverson Vaz, querer passar a mão na cabeça desse motorista. Ele está completamente errado. Ele não deveria ter bebido. Ele não deveria... Já que ele estava de carro lá, ele não deveria ter bebido. Se beber, deixa o carro lá e volta de Uber. Porque se não faz isso, ó. E se tem uma pessoa atrás da ave, sei lá, passando pelo local ou se ele bate em um outro carro, o resultado poderia ter sido muito pior.